O CINE, Sistema Nacional de Emprego em Uberlândia, ficou fechado, é isso mesmo. Amanheceu com as portas fechadas, não teve atendimento. Vamos saber qual foi o motivo? Conta aí. Diretoria Regional de Trabalho e Emprego, Unidade de Atendimento ao Trabalhador, é o CINE aqui de Uberlândia, na segunda-feira. Amanheceu daquela forma ali, como você pode ver nas imagens do Rafael Miranda, um aviso no portão de entrada que o CINE estará fechado no dia 2410. O motivo é a manutenção do sistema, mas a denúncia que chega à redação da TV Vitoriosa é que, na semana passada, o CINE também teve problema por falta de água. Informação é de que ela foi religada. Agora, hoje, o motivo que chegou até a redação seria a falta de energia elétrica, que estaria, ó, para ser confirmado. Pois é, e a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social a CEDES esclarece que as faturas de energia elétrica da unidade do CINE em Uberlândia foram quitadas nesta segunda-feira, dia 24 de outubro. Após a análise do atraso nos pagamentos, foi identificado um problema na atualização de cadastro de titularidade no contrato do imóvel, o que já foi corrigido pela Secretaria. Agora, o CEDES informou ainda que o Mais Emprego, o sistema utilizado para o atendimento aos trabalhadores e usuários do CINE, estava em manutenção quando ocorreu o corte de energia e deverá ser reiniciado e atualizado antes da retomada do atendimento. Feito o pagamento das faturas, cabe à empresa responsável reestabelecer o fornecimento de energia elétrica no local. É brincadeira, né, gente? O próprio Estado atrasando o pagamento do Estado. O CINE é um órgão do Estado. A CEMIG é do Estado. E o CINE, no caso a Secretaria, não paga a CEMIG e corta o serviço porque não tem energia. Inclusive, amanhã não deve haver funcionamento no CINE. Conversamos com a coordenadora regional por conta do sistema, que ainda está em atualização e também por conta da luz, da energia que ainda não foi religada porque tem um tâmite, tem uma burocracia aí para resolver esse problema. Mas é brincadeira, né? É brincadeira você ver um lugar como o CINE fechado porque a energia não foi paga. É lamentável.